E aí E aí E aí Silêncio E aí Vocês são E aí E aí E aí E aí E aí Não Um plano de pirata escapou das minas mortas e levou os filhaços de NARU Os documentos dos aposentos de Lady Prestor diziam que os piratas planejavam trazer os estilhaços de NARU para o vale alterar A aliança está sob o comando de Vanda Lançador do Mar, conhece ele, Carlos? Claro que conheço, seu cabeça de bala de canhão, é o meu primo, tão agradável de conviver quanto um murlop Da hora Cadê o anúncio do Rai? Valeu pelo sub-Rai Vanda Por que ser o topo da Triforce? É então Ah Não é o topo exatamente, depende de onde você olha Que isso Ah, eu devia talhar esse teu pescoço cabeludo É que depende do ângulo que você pega né, velho Depende de onde você está olhando Tipo, teoricamente, ó Eu tirei a foto assim Tendo ó, tá vendo, dá pra ver aí ó Eu tirei a foto assim Mas teoricamente eu vou mostrar pras pessoas assim Entende? Aí vai ser um outro triângulo, tá vendo? Ó, eu sou o triângulo da esquerda Que teoricamente é da sabedoria Da sabedoria Teoricamente A minha irmã é a coragem e o meu irmão é a força É isso Deixa eu tirar pra você Quem, quem fizer piada toma ban Vou mostrar o meu poder da sabedoria, velho Ah Tavist, por favor Tu tens que fazer as pazes Precisamos da ajuda dele Isso mesmo Se vai voltar para o clã Vai ter que provar que merecem combate Sempre que você receber dano Reduza dois O custo de um card de salão Caralho Que que é isso aqui? Evoca o cascudo? Pera, o nome dele é cascudo agora? Se tiver presente estar em um vida dele Você não tem coragem nem força Tem que ser a sabedoria Olha como é a vida Porque foi tipo isso mesmo E um dos três irmãos É o ápice da sabedoria Coragem ou força O que que isso faz? O que é isso? Evoca o cascudo Ele já estiver presente Estar em um de vida dele Um de vida, mano Tipo, WTF? Ai, 10 de armadura, mano Eu já lembro O que é isso aqui? Tem que których hanno E tem que teros Saberos Ufa E aí 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 A partida engraçada por enquanto que nunca ia voltar aos lança-atroz estava na cara que seria mais uma promessa quebrada Eita porra mais importante no momento é interessante com essa arma é por isso que tá gostoso a porra se eu não bato nele tá safe mano bora aí queria fazer o dragão do shiryu nas costas esse é um clássico né velho se bem que eu nunca vi muitos dragão do shiryu nas costas eu já ouvi muita gente falando essa proposta mas nunca vi alguém fazendo iremos ao bff aqui esse ano que que é bff você já viu muitas costas já não poderia acabar com a batalha do vale alterac oh eu nunca vi muitas tatuagens de costas pra mim bff é best friends forever brasil for fast porra lógico que eu vou velho brasil for fast eu já tinha visto sobre isso aí a próxima era custa 2 a menos ahn bate o rosa é foda hein velho essa porra tá fazendo aqui velho o cara tá tão lenta sei lá uau brasil for fast amigos para sempre ai meu bicho carai ficou bravo carai ficou muito bravo o cara ficou absolutamente putácio hum ah esse aqui tá nice aqui vamo com calma o 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 Nem fez animação, simplesmente recupera, assim, faz plau, recuperou. Trai dois outros inimigos, que ilusão. Fogue. Tem como isso ser letal, né? Se não congelar isso. Tudo bem. Uau! Uau! Não posso ser o dragão, porque eu quero fazer prova na PM. Caralho. Eu não sabia que tinha esses bloqueios aí na Polícia Federal. Eita! Festa-feira amanhã, às 7 horas, a live do Tadeu. Vamos ver. Que porra é essa, mano? O que é esse cara, mano? O Clo Cage? Fantástica fábrica de doces, mano. O que é isso, mano? Fantástica fábrica de doces. Imagina a putaria que rola nesse bagulho, velho. Tem até o Tio Cage. Quem é esse cara, mano? Coisa creepy, mano. Por que colocaram isso? Isso é uma piada? É uma oportunidade única para que os fãs possam entrar em contato com uma das figuras mais conhecidas do fã brasileiro e internacional. Durante a comeceção deste ano, ele é realizado alguma atividade com convidados de honra. Você também pode interagir com ele durante o evento. O Uncle Cage é o convidado de honra. Esse cara é fã... Mano. Dr. Samuel Conway, também conhecido como Uncle Cage ou Kagemushikoro. O gordo do Yu-Gi-Oh, velho. E o Hakusho. É o chairman da Antankorocon. A segunda maior conversão furry do mundo. Além de ser um participante de atividade de... Ah, ele é um furry famosão. Desde 89 atuando como furry. Caralho, o cara é realmente, mano... Plantou a semente, velho. Há muito tempo dos furry mais conhecidos dentro da comunidade. Além do trabalho de organizar convenções em... O que é que é que é que é que é que é o seu talento, contar histórias e muito bom humor. Sempre com uma taça de vinho branco na mão. O que é que é que é que é um furry? É praticamente um estrecoando entre em contato furries do mundo todo. Sua fursona chama Samurai Cockroach. É uma barata japonesa. Oh, yes. Mas é claro. Anko... Eu participo a um evento mesmo como Anko no furry usando uma furseetipis, incluindo máscara, aceito saco de papel. Caralho, mano. Isso parece uma sátira, velho. Isso é real, mano. Que porra é essa, mano? Tô achando nada do Samurai Cockroach. Anko o queijo. Eu tô com o gando de lado porque, mano, vai saber, mano. Porque parece alguma merda. Acho que ele tem um fursono, mas ele não se veste? Não sei que porra é essa, velho. Mano. O cara se vê como uma barata, então, velho. Esse BFF é desde 2016, mano. Eu sei que tem desde há um tempo atrás. Eu falei sério que rolava num boliche essa merda. Essa merda não quis ofender como merda mesmo. É o que eu falo normalmente merda. Mas, mano, na moral, o câncio é bizarrão, velho. Olha a cara desse maluco, velho. Caralho, é um cara famosão na fandom, velho. Nossa senhora, esse cara é um... O pai Anko o queijo, mas eu tenho um certo preconceito com você, velho. Nossa senhora, velho. O pior é que o cara realmente... Era fã antes de ser pop, né, velho? O cara é antigasso, velho. Tá, o cara vai ser um comediante, né? Caralho. Onde vai ser a festa? Eu tenho conhecidos que vão nesse rolê aí. Em Santos? Cadê? Hotel Santos São Paulo, julho de 2022. Caralho, o que é isso, Fursona? O que? O que? VIF? VIF Platinum? Espera, o que é isso? Fursona é só entrada, só. Entrada de três dias. Cartão, bed, simples, garrafinha, button. O kombuki, o que é isso? Caneta, brinde. Não perturbe. Usei desconto, mano. É três dias. O que o VIF Platinum dá? Pé de pintagem, garrafinha, button, kombuki. O que é o kombuki? Eu entendi o livro do evento, né? Se não era assim, mas o que é exatamente? O que tem nisso? Caveiro, brinde. Brinde, VIF, surpresa. Brinde Platinum, surpresa. Camiseta exclusiva. Moletom do evento. Prioridade total de credenciamento. Acesso adiantado do Bazar Furry. Incensão de taxa para a mesa do Bazar. Almoço com convidado de honra. Caralho, eu vou poder almoçar com o Uncle Cage? Lugar na mesa de frente. Assento com o nome marcado na primeira fileira. Desenho do Funciona na contracapa da kombuki. Da hora, da hora. Se eu fosse Furry, eu ia fácil. Olha lá, pessoal. Como é que eu vejo? Olha lá, tem o time do Vasco Furry aqui. Que porra é aquela? Mano. Sabe o que é foda do Furry? Sabe o que é foda? É porque é uma ideia muito europeia, velho. É tipo terno. Eles têm que remodelar essa porra. É que não sei como eles fariam, né? Talvez não tenha outra maneira. Olha, essa pessoa é esperta. Ela não se... Porque é muito calor num bagulho desse. Mas você deve morrer numa merda dessa, velho. Nossa. E deve feder, velho. Nossa, deve feder demais isso aí, velho. A convenção inteira deve feder, velho. Desculpa aí quem é Furry, velho. Mas deve feder, né, mano? Fala aí. Quem é Furry deve saber, mano. Convidado de regulamento. Como é que eu vejo fotos? Caridade. Dá pra ver foto. Histórico. Ah, não teve 2020 por causa do Corona. Em 2021. Coloca um Furry. Coloca. Vifi esgotado? Já esgotou, já? É um animal. Tem que feder, velho. Eu não sei como eles lavam isso, mano. Tem que ser na pia com muita cautela, né, velho? Não sei. Eu queria ver as fotinhas, mas eu não consigo. Tô falhando. Bora jogar, velho. Em Santos ainda, né, que é quentinho. Para o nosso esforço de guerra. Mas a mina foi tomada por Trox. Se quer minha ajuda, entra lá e tira eles. Bora. Eu não conheço os nevados do Vale Alterac, estavam frios e límpidos. Havia quase uma beleza rústica ali. E esse? Jirela, Cariel, Curtruz, Corta-Torta. E eu partimos na direção da mina. Deixando pegadas de nossas botas nas crateras. Essa imagem aqui dele, diferenciada. Eita! É a Fursuit. É a Furcon, caralho! Let's go! Uau! Vamos duplo BG depois. Tirei na Roleto, beleza. Ah, é personalizado, não é duelo. Opa. Opa! Abate Honroso, compre um card. Reviver 3. Restore toda a vida dos seus lacaios. Rapidez, reviver 3. Caralho. Ah, tá todo mundo equipadão. Todo mundo tá bravo aqui, mano. Só o Sarna tá meio antes. Provocar, reviver. Caralho, mas esses bagulho são brutos, hein, velho. Acho que é isso aqui. Vou no maior tempo. Esse Pog. Vai, vem a cariá também? Ush! Sempre que esse oponente é safetista, evoca um Trog, ok? Eita! Pog. Tremou! Tremou! Eu dou uma moeda também pra ele, né? Burrice. Aí, é esse Trog? Caralho. Pô, esse aqui já é o buffado, né? Bora com isso aqui. Caralho, que miss play. Ah, esse bicho tá crescendo. Olha lá, Raptor gigante. O que foi isso? Ah, o poderói que custa zero. Olha lá. Eu nunca te agradeço direito pela ajuda lá em Vento Bravo. Você salvou uma peca de anão batuta naquele dia. Vento Bravo é o meu lado. E eu é responsável. Por Thamsin. Caralho, mano. Delícia de Cogermelo. Nossa, menina, Brava, é isso aí, cara. Nossa, menina, Brava, é isso aí, cara. Bela play. Fog. Ai. As duas despertaram juntos? Eu estarei ao seu lado até o fim, seja ele qual for. Prestor tem de pagar por ter ajudado no retorno de Aneter. Mas o caminho para a vingança é um bosque denso e tortuoso. Não vá se perder, como eu. Oh, ele finalmente entendeu alguma coisa, o Kurtus. Ele está pensando, finalmente. Que loucura. Eu tenho isso nessa porra. Não é isso aqui mesmo. Opa, não devia ter apertado antes de pegar uma fera. Ah, mas eu quero invocar, né? Melhor. Ah, mas isso é uma cópia. Isso é uma cópia, tudo bem. Caralho, tem rapidez também? Caralho, só me explay para lá e para cá. Ah, que com fome. Isso, você é nova. Sempre que o seu oponente transforma, você recebeu mais um, mais um. Ok. Fogue. DROGZOR! Essa cadeira broke, hein? Loco, mano, meu conselho, ele vai fazer. Se mataram na cara nesse turno, repita. A gente pode baitar, é mais gicho, né? Purrada! Letal, né? Tremam perante a minha glória. Easy! Uau! Nem suei. DROGZOR! Esse é o último. Vamos ver se Wander cumpre a parte dele do acordo. URA! Ha, 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 ha! Com a mina segura, a gente voltou para os lança-atroz. Caralho, cara! No caminho, quatro sujeitos vindo na neve se aproximaram da gente. Mas, devia ter imaginado que a ordem ia dar as caras. Bruxão, veja! É aquele lança-atroz trazendo aliados. Lobos do gelo, atacou! Atacou! Atacou, vixi! Contra... ROTARA! Sai da frente, Urquiza! Aqui é território dos lança-atroz. Tudo que a neve toca pertence aos lobos do gelo. Eu nasci neste vale. Nenhum lança-atroz pode dizer o mesmo. Vixi, chamou para a xinxa, vai dar uma murro na minha cara. Se o oponente tiver dois, eu vou ganhar, pode ser debatível, mas beleza. Ganhamos! Quebrou. Arma quebrada. Quebrou! Esse card é quebrado! Como é que é isso aqui? Saia desta terra, lança-atroz. Enquanto o Naru estiverem alterar, é nossa responsabilidade. Tu colocou uma bruxa em vento bravo que evocou um senhor Domeno. Acho que não tem dúvida de que a aliança tem mais competência do que vocês para lidar com isso. Jogou na cara! Os elementos totalmente livres fluem por mim. Frenesi, dois... Frenesi mesmo? Feito cóia, posso virar dano. Ok. O que é que você fez? Fique baixar isso por tempo, né? Isso é muito forte. Uma mana 3 ein. Nossas tribulações só fortalecem nossa resiliência. E aí caralho o gufo é um quatro seis mano final do seu turno consiga mais duas vidas do outro lado não tem saque por charma quebrada let's go eu já provei meu valor eu exijo eu vou ter de frente um oito congele todos os inimigos e ver três que bosta o aura firme porque o reviver não acontece com um grande guerra né é que esse aqui se o porém tiver dois ou mais lacaios causam de dano a todos os inimigos eu acho que eu tô congelado a palavra chave nova aí reviver pode ser uma dica até mesmo com o alec falando que ele queria não tem de nada palavra nova reviver reviver sempre tinha tinha e aí e aí e temos informações que vocês não tem batedores do clã lobo do gelo avistaram casacos em alterar ele está de com luz para levar o naru ao caos bom agora temos essa informação o cara é o cara você é burro hein o rona e olha o tamanho da arma como cresce o p galera o p o p o p o p a a o a a a a a a a A Estar em todas as... Sabate é um rosto, velho. É foda, hein? A arma não para de crescer, galera. A arma não para de crescer. Oh! Meu Deus! O potente. Posna gelo. O potente. Mas que é isso aqui? Abate honroso. Eles conheceram, mano? Estou mal perdido na lore, velho. Estou perditaço, velho. Eu queria baixar isso, mas acho que eu sigo a curva. Bora, porrada. Olha essa arma. Cinco de dano. Matei três bichos com ela. Quebrado. Quebrado. Caralho, o que eu baixei primeiro aqui? Caralho, o que eu baixei primeiro aqui? Tenho vinte e cinco de dano. Acho que vou pôr a carta, então. Como é que é? Estava com dois de dano em todo mundo. Puxa dano. Quebrado. Aqueles que amamos nunca se vão de volta. Quero sempre se voar. Quero se voar. Pode vir. Meu Deus! E você? Bom, agora temos Letana. Segurando esse frango aqui. Mó sério, pau comendo, batalha épica, o cara segurando o frangão. Olha essa arma como é quebrada! Eu tô sabendo, Carlos. Mas fiquei impressionado. E enquanto você estava fora, meus batedores de grifos descobriram onde estão reunindo o Naro. O problema é que tem um exército do Clã Lobo do Gelo no caminho. Descanse, primo. Nossos machados serão muito exigidos no dia de amanhã. Mercenários, olha e fixa. Ele começou um acampamento e acendeu uma fogueira. Rango quente e boa companhia. Seria uma boa antes da batalha fria que está por vir. O pessoal olha o perfil que eu lembro e pergunta se essa será a última noite. Que isso, velho? Limite seus amigos com banquete gelareira. Que porra é essa? Tá, bicho! Ontra! Noite tranquila! É, eu sou o chefe. Eu deveria estar cozinhando. Vocês são convidados dos lança-trolls, Corta-Torta. Eu faço a comida. O que tu quer? Faz uma coisa simples. Assim tem menos chance da gente passar mal. É um puzzle! Não é preciso colocar bons. Só ovos e tempero mesmo. O ingrediente aqui é um tempero simples. Varinha simples. Ovo. Deve ter sido uma galinha monstruosa, né? Temperos reconfortantes. Fazer um sentir uma quenturinha. Ovo. Tem dois ovos. O que? O que? O que? O que? É bom? Não, não é preciso colocar monstruos. Só ovos e tempero mesmo. Farinha. Simples. Tem a ordem. Ovos. e tempero. Quero ser confortantes? Omulete monstro. Perdi. Errei de novo, é isso? Não, não, tá certo. Preciso de mais mana. Ok. Então, ovo. Não vai tempero simples, né? Mas aqui fala um tempero simples, é entender. Eu odeio admitir, mas ficou muito bom. Eu sei que nem sempre a gente se entende, mas estou com você até o fim. Eu daria minha vida para ajudar a Xirela a salvar a filha. Que isso? Eu também. Beleza. Estou entendendo. Foi só uma demonstração, beleza. Ensopado de lagosta. Lagosta. Não estou com fome. Estão louco. Passa a adicionar água. Muita água. A gente precisa da tua força para levantar esse martelo gigante. Copie um lacai da sua mão que tiver o menor custo. Cubra um card do seu deck. Água frescante da fonte. Antes do vale a velocidade. Isso. Eu suponho que eu tenho que fazer isso. measure resonates. Easy. Easy for star. Try. Pelo visto eu estava com fome. Como eu disse, precisamos da tua força. Easy. Depois de todas as batalhas. Depois de tudo o que aprendemos. Eu vi nosso grupo ganhar muita força. Ainda assim. Apesar de toda a nossa força, eu me sinto impotente. Agora mais do que nunca. Tadinha. Pobresita. Eita. Kurtrus, queda gris. Se não é o nosso canivete gnome com a pessoa, não quer uma bebida? Hoje eu vou saciar minha fome. Amanhã minhas Glyphs serão saciadas com nossos inimigos. Esse cara é muito Ed, meu Deus do céu. Caldeira quente. Uma refeição exagerada para quando você quer apimentar o seu ensopado de lagosta. Ok. Certo, o que temos aqui? Quase se sentir uma quenturinha. Afeição exagerada. Acho que esse é um erro. Compro um card. Por uma fera, ela custa 4 a menos. Nossa senhora, que putareia está acontecendo aqui? É realmente necessário? É um erro, né? Eu consigo sequer matar isso? Não, né? Então já era. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah! Ah! Easy? Que delícia! Easy for straight, velho. Meu Deus do céu. Que lindo, gente 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 O cara é um mestre cozinheiro Eu preciso de um desafio à minha altura Que lindo, gente Da filha dela Vai ser o final de mercenários O Veraz até ameaçou Da o amanhecer Os portões se abriram E as tropas dos lança-atroz Avançaram pelo vale A gente liderou o exército Até o campo de disputa Um baixo chamuscado E cheio de crateras Onde batemos de frente com o inimigo Fora Galvangar 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 Então Assaciona-os Vai pro flanco esquerdo Tirela Vai pra direita Eu fico no centro Eu também Você vai precisar De toda ajuda Que houver Ah não Nice Aperta o botão Aperta o botão Como é que é isso aqui? Mude a vida de um lacaio inimigo para um Ah sim? Pode pedir Meu cascudo Batendo nele Batendo nele Perdemos Ganhamos Como é que é isso aqui? Em causa de debita até que um deles morra Ah era suave na verdade A neve Às vezes É traiçoeira Eu gosto De lhe sanadé Me lembra Da minha época Em Dummoro Eu comecei Minha carreira De mercenário Em Dummoro Oh louco Olha as histórias Se cruzando Que isso Não lembro quando essa carta Acharam que ia rodar Vem Olha não rodou Tá morrendo Tá morrendo Vale É isso aí. Da hora essas historias. Ganhei uma pergunta ao Tese ontem. Ai, ai, ai. Qual foi a banda preferida na adolescência e qual hoje em dia? Na adolescência? Boa noite. Banda favorita na adolescência? Não era fanático por nenhuma assim. Eu acho que Sistema Fadal, mas tipo, eu não era... Eu gostava, eu ouvia. Sei lá, tinha umas bandas que me marcou assim. Eu acho que seguindo um cronograma assim. Eu acho que quando era criança era Mamonas. Depois foi Sistema Fadal. Mas eu não era super fanático assim do Sistema Fadal. Mamonas, eu era bem fanático. Depois Sistema Fadal quando eu comecei a entrar na... Na jovem adulteza. Eu acho que era Muse. Depois eu acho que Cage the Elephant. E hoje eu ainda gosto bastante de Cage the Elephant. Cage the Elephant. Hoje a banda que eu devo escutar mais... Eu não sei. O Rapa eu ouvia muito também. Eu acho que quando eu era adolescente. E ainda escuto. Eu sei que banda eu escuto mais hoje em dia. Porque nos meus últimos quatro anos assim, eu escutei muito pouca música. Infelizmente. Porque quando você não sai de casa, você não escuta mais música, velho. Pelo menos no meu caso. Antes eu escutava música quando eu pegava ônibus o tempo inteiro pra ir pro trabalho. Agora... Tô começando a me achar de novo escutando música no banheiro, às vezes. Ou no... Quando eu vou lavar a louça. Mas eu não sei. Hoje em dia eu não sei o que eu tenho escutado mais. Mas eu não tenho uma banda que eu tô muito... Focado. Vai aparecer de novo o sub do Miguel, velho? Tô confuso. Não tinha aparecido antes. Como eu morei do Raga, eu tô com... Glass Animals. Glass Animals é bom também, velho. Comecei a escutar Glass Animals junto com Cage the Elephant. Mas eu não sou fanático deles. Eu acho eles bons. Não sei. Não sei. Não sei. Gorilas. É, todas as bandas populares de 15 anos atrás eu escutava também, galera. Mas fanático, assim. Os que eu mais escutava, acho que era esse. Mamonas era hype. Mamonas era hype? Mamonas não era hype. Mamonas, os caras eram um gênio, velho. Pra época, Mamonas, os caras eram muito à frente o seu tempo, velho. Já escutou o CD do Mamonas, velho, inteiro hoje em dia? Já reperou nas questões musicais das músicas? Os caras são muito genial. Eles fazem 10 estilos diferentes de músicas em 10 músicas diferentes. de forma muito, muito bem feita. É genial, velho. O cara toca rock, pagode, samba. 10D é indie? Eu sou um pouco indie. Enfim. Mamonas, mano, não era hype, não. Os caras eram bons, na minha opinião. O cara tava muito à frente do seu tempo. Enfim. Hoje em dia eu não sei o que eu escuto mais. Eu escuto bastante The Ru, mas The Ru não tem tanta música assim. Então é difícil falar que eu sou fã deles. Arctic Monkeys, eu não gosto. Enfim. Bora lá. Ahhhh. Quero guardar isso, velho. Vamos tentar reviver um 5-5 aqui. Descer hipster? Acabei de falar que ele não gosta de Arctic Monkeys. Mas eu sou mesmo. Como é que é essa porra aqui? Receba armadura igual o dano recebido. E aí? Tem um letal aqui, galera? Oh, meu Deus, eu sou burro. Não, tá certo? Tá certo, sou um gênio. E aí? Ninguém gosta de Mutantes? Acabamos de saber. O posto avançado Larpétrio sucumbiu. Eita porra. Enganaram a gente. Essa luta é só uma distração. Tropas, recuar. Temos que defender a ponta. Caralho, lendária ponte. O Tantos não é aquela música de... Ou não é aquela banda de 50 anos atrás? Nossas tropas recuaram para Dumbledore. A base de operações de Vandar. Antes que os lobos do gelo caíssem para cima da gente, como terra desabandonando uma mina. Tinha uma ponte estreita que cruzava uma ravina muito funda, separando a gente do inimigo. Mas com nossas forças enfraquecidas, não tinha como defender a ponte. Só que... Você tem a mim. Eu vou defender a ponte. Derrube quantos puder a distância. Eu prometo. Ninguém vai passar. Caralho, eu sei o tamanho do porrete, velho. Quando eu vou tatuando com o queijo nas costas. Você vai executir a rap do anime? Meu filho. Rap de anime existe só para vocês, que vocês tem vinte e tantos anos, velho. Tem trinta e poucos anos. Quando surgiu o rap de anime, eu já tinha vinte e sete, vinte e oito anos. Você acha que ia ver rap do Naruto com vinte e oito anos de idade? Eu sou o Sasuke. Taca bola de fogo. Toma no meu cu e assopra blau. Porra, velho. Isso aí é para quem é mais jovem, velho. Eu sou já velho, velho. Caralho, mano. Vinte e trinta. Dois e trinta. É só ler. Seu herói fique imune sempre que você jogar no lacaio, ele recebe futividade. Ok. Que dia que você irá tatuar um clicagem nas costas? Valeu. 100 bits aí. O Aldec. Tá lento esses anúncios, né? Que acontece. Evoco Elemental. Ok. Faz um rap por cento e cinquenta pokémons aí. Você me pegou, hein? Salgado. Aí você me pegou, hein? Aí eu fiquei sem argumentos. Já estou no local. Estou pronta. Você sucumbirá aos meus campeões. Caralho, três e cinco. Essa porra cresceu. Eita porra. Deu merda. Ela e os companheiros têm a missão deles. A nossa é expurgar vocês deste vale. Eu quero dividir quatro anos, sabe por quê? Ué. Eu sou lindo! Óbvio. Pergunta tola. Não posso baixar isso não tem problema. Lembre-se dos mortos. Nice. É bom. Nice. Caralho! Você não faz isso não? Caralho, empirrou cara. Último cíver, você perde a partida. Uh! Caralho! Cadê a cúria? Caralho, vocês também? Não. Meu escudo não fraquejará. Pela aliança! Caralho. Tá brava, mano? Como assim, mano? Que pô foi essa? Nada, mano. Tomei na boca aqui, velho. Caralho, vocês também? Tô de poder heróico, na verdade. Não, não tô legal não, mano. Não tô legal não, mano. Lembre-se dos mortos. Tô morrendo. Não importa. Tenente Grumos vai tirar você dessa ponte. Fico aqui o fim de semana todo. Oh, louco. Que isso? Voltou pra mão dele o bagulho? Perdemos. Perdemos. Que que é isso? Demora, não pode ser a área de feitiço sem poder heróico. Ok. Porra. Seus desejos desvindar. Será no peito, coração. Eu preciso saber. Que pokémon que é você? Vamos com calma. Ah, não sei. O que melhor é isso aqui? Fez isso? Você ficou sabendo? Vou bater aqui não. Do jeito não adianta ficar batendo esses bichos. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Nice. O plano deu certo. ges. Focom, ma mô. Eu não sei se eu quero bater nisso. Não parece bom porque ele sempre ganha um bicho em seguida, velho. Eu acho que eu vou passar. É na mesma. Ok. Eita! Ah, ok. Easy, nem isso aí. Caraca, Cariel, tá caindo! Queria ver que a palavra da Neza não vale nada. Ai! Achei que ela ia mandar um aee! Já colocou o começo do Goofy no escala. Precisamos da sua ajuda. É casacos? Ele vai corromper o Nauru. Venha comigo. Por aqui. Tavish! Contra casacos! Ah, mas cães traiçoeiros. Eu devia saber que não se pode confiar em mercenário. Ok. Essa armadilha de tigelo parece muito boa contra casacos, né? Deve ter umas magias poderosas, mas... Sempre tem umas formas de puxar a magia do deck, né? Então... Já desisti de entender. Eu só avanço. Ajude a libertar, meus amigos. Aí ajudaremos você a derrotar casacos. Quebra o gelo para libertar. No final, se eu troco, eu sei mais dois divididos. Eu uso lagarras aleados. Pog. Queria uma poção. Não, certo. Tá feito. Ok. Beleza. Tranquilo. Suave. Como é que é isso aqui? Depois os oponentes jogaram lá, cai com os emanóis. Ok. Meio bosta, mas beleza. Jogo isso aqui. Pra depois revelar com isso. Deve ter comprado uma carta antes. Me explique. Entendeu nada. Descoberto incrível. Descoberto incrível. Descoberto incrível. Bebida de poder. Ah, é só um lacai que ganha o buff. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Easy. Parece que já assistiu esse aqui. Esse é bem ruim. Bem ruim. Bem ruim. Abraço de urso. Eu já tenho idade pra lutar. Eu já tenho idade pra lutar, inclusive. Qual o tamanho do cascudo será? Eu acho que eu continuo fazendo minha mesa crescer ao máximo. Eu já tenho idade. Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu sou burro. Eu sei contar. Um erro. Vai. Ele é o que? Ele é o que? Ele é o que? Ele é o que? em contas mas podemos derrotar ele se lutarmos juntos os elementos totalmente livres fluem por mim e eu sou morta-viva não é quantidade de três ela caiu da ponta em uma luta a chance pequenas mas tu viu ela aquela paladina corajosa não mas vamos ajudar a procurar não desista amigo é 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 não desista amigo ah ah vem a tempestade logo do gelo caguei um pouco no pau mas beleza sendo desnecessário aqui que feitiço de vinculação fascinante eu ainda tenho muito a aprender no campo da magia de gelo eu já troquei meu vado eu exijo respostas ora firme mó merda nem devia ter pegado ele ah ah sei lá mano o display uma nova receita tem valor infinito fodeu mano também tenho mas ok é só aperta o botão de poder heróico agora já que tem um bom noção não 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 eu não tenho aí Eita porra, eita porra, tem uma chupada em geral velho, pra ver que tá dentro tá concentrada, eu não tô muito, e aí mano, fodeu, perdi, perdi o aura firme, alô, que que tá aura firme? Estão praticamente entregues ao caos, em breve você verá do que eu sou capaz, ok, eu sei que poderia ser um counter spell de novo, é, do ingresso, portador, quando o setor começar, acerta, reclamou dele, ele meteu o pé velho, né, ele foi pra base do, do, do casaco, estou atrasada, 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 Uau, um, seis, dez, fogo, caralho, aura firme mano, se não ajuda a gente mano, caralho Tá ali só pra causar velho, nunca vi Uau, olha quem deu as caras Bom, tá meio longa essa partida, né, meio embaçado pelo jeito Caralho, mano, que um chupão abençoado velho Foda, hein Como é que é isso aqui? Abate honroso Não faço mais nada, só baixa esses bichos aqui Vou apertar o botão não, vamos com isso aqui Bate e face, caguei Onyxia estava certa, era só deixar o último estilhaço a seu encargo, que você traria pra mim, e aqui está você Eita Onyxia Eita Como é a última fogueira da lareira, Tadeu E aí, rato, tem que ralar, hein, mano Não lembro, olha o vod Eu não lembro como é que é O que que era? Cereja lá? Farinha? Farinha e tempero? Ela vai transformar num pão Aí depois cereja, cereja, cereja e... Não lembro Não lembro Tem outra farinha? Contra o tempero? Tá contra o tempero simples Passar por mim? Passar por mim? Lá vem a tempestade Abraço de urso Cara e face Valor infinito, mano Fogue demais Bebida de poder Olha, a voz dela é a mesma dela Vocês ouviram? Bebida de poder Bebida de poder Trema perante minha glide Trema perante minha glide Não Amor Tá moído? Mas sei lá O incerto tá meio lento aqui Não Stop Não roube, o Tulakai é meu Please Eu imploro Ok Oh, meu Deus Ok Beleza Não Você é esse talento, mas estamos indo Que luta X é essa? Você não precisa ir fazer nada, mano Por aqui, vou face Parar a magia dele, vai Se ativar a maravilha, se não ativar a tristeza Ai Ou não Tem ai Uh Comprar uma carta? Acho que não, né? Porque eu estou ganhando armadura, entretanto Eu quero armadura Eu quero armadura, então eu sei lá, mano Sei quem me aguarda nessa luta Vamos com calma Isso aqui quando ele vive não faz nada, né? Foi bom ele roubar isso Estava ocupando meu espaço Skate Sabe Desenha um skate Beleza Ai Ativou isso Ah Que luta esquisita, mano Sei lá, aperta o botão Lá vem a tempestade Uma nova receita Fala, Zark Bom, já que essa luta está tão boring Vamos desenhar um skate Só os loucos sabem Tremam perante minha glide Preguiça de pensar Tinha letal, acho que tinha letal Acho que tinha letal Observem Observem Desenhar um skate Estava concentrado em desenhar um skate Valeu pelo sub Peguei Peguei Pentadeu Ué, galera Vocês querem que eu faça? Aqui não dá pra dar letal, não Onde dano é isso? Nove Onze Quatorze, ó Que letal dessa vez Dessa vez Montei aqui Verifiquei Ah, letal, hein Ih Aí Ah, ele é um dragão, né, velho? Spoilers Holy É isso mesmo Para a surpresa de absolutamente ninguém Eu Sou Um dragão Negro Fudeu Para a surpresa de De ninguém Eita Caralho Caralho Tem um Tem pânico Uma coisa Eu sou o caçador Ou não Vamos caçar Esse dragão Oh Contra Casaco Tá uma Dois Sete Todo mundo Ficou maior Caralho O pessoal Vai crescendo Nada, mano Como é que é esse aqui? No final do seu turno Causa de quadro de dano Dividido entre todos os inimigos Ok Ahn Bota a xirela Pra tankar então Ela pode curar todo mundo, né? Talvez com muita sorte Descura um dragão Caralho Também toma um dano Dragão do seu deck Dois Costelho Destrua os meus inimigos Eu sou unida Calço puro Eu obedeço Que? Não achei que calço puro funcionasse assim Minhas presas Não pararam de tremer Meu plano deu certo Eu sou um gênio Feia, cascudo Lampo do gelo Porra Takata é OP, hein, mano Takata é OP, mano Quais são suas últimas palavras, mortal? Pode apostar Tu mexeu com o anão errado Minhas últimas palavras é Chupa meu coco, zão Let's fucking go Caralho Caralho Chirela É isso Ah, tem várias cartas do duelo Que merda é essa? Ah, ganhamos, né? Com essa arma não tem como perder Tô morrendo Socorro Alguém me ajuda Não uso mais arma não Tô morrendo Ganhei Com medo de usar Tomar três danos Se tiver um dragão Caralho Mas ele não para de me dar dano Alô, Blizzard Até o Sarney evoluiu Ainda que você me derrote Coisa que não vai acontecer Minha irmã em breve Colocará as garras Em Azeroth Tem que ficar aqui Pra recuperar um pouco de vida Porque tá foda Lobo do gelo Lobo do gelo Cerca o botão O lobo do gelo Toma Beleza Beleza Esse é um turno bem bosta dele Fog, batendo muito aqui, alô, cura, arma quebrada, né, velho, o que eu posso dizer, first try? Oh! Caralho! Caralho! Da hora. Ela voltou! Tava escrito. Ela voltou! Da hora. A Lori tá da hora dessa merda, velho. Podem entender tudo que acontece também, mas tá da hora. O Drão solvou levando o Naru e deixando a Lichi para trás. Os mercenários da Horta não pareciam muito contentes de rever a velha companheira. Como é mesmo o que meu ex-professor disse? Ah, sim. Saudações das trevas gélidas! É a mesma frase do Keltuzad, velho. Valeu aí, Guilherz pelo sub! Guilherz! Charlie Branguinho. Tchau! 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 Tchau!